E se eu olhar pra essa sala, tem quatro caras, cada um tem um tipo de história, e aí eu vou falar, tá, aquele ali que é mais branco dos quatro, deixa eu olhar pra cara dele, por que que ele não é rico? Porra, mas de novo, porra, Marco, mas tu é preto, tu vai ficar falando bem da polícia, eu tenho que admitir o que é certo e tenho que admitir o que tá errado. É que cada situação é uma situação, né, cada caso. Dizer que não há racismo, cara, há. Há um racismo. A abordar, eu sou um preto privilegiado. Eu sou um preto privilegiado. Se eu subir o Morro da Coriposa agora, eu não sou parado pela polícia, porque os caras, alguns já me conhecem, alguns sabem que eu sou advogado, alguns sabem aonde eu moro, entende? Sabe quem eu sou e vão me tratar de forma diferenciada. Eu sou privilegiado por isso. Mas se eu entrar pra dentro do sistema, dentro do PLB hoje... Mas esse privilégio tem um mérito também de toda a tua história, que tu tá contando que tu veio desde... Assim, existe... O que que eu tô percebendo também? Desde a tua mãe, que te... Sei lá, da tua mãe, do teu pai, da tua história, da forma que eles te ensinaram valores e batalhar e também... Existe uma parte disso. Não tô desmerecendo, sei lá, os demais ou as questões que acontecem com os outros. Cara, eu entendo o que tu fala, mas é cruel. É? Muito. Por quê? Porque assim, ao mesmo tempo que eu jogo um peso gigante pra cima daquele negão que não conseguiu ser absolutamente nada na vida e acabou virando um marginal pra sociedade, preso, caralho a quatro, joga pra cima de mim a responsabilidade de eu ser muito mais foda do que eu já sou. Entende? Por quê? A questão do individualismo. A questão de respeitar para o indivíduo. Certo. E aí não é uma questão só de mérito. E aí vem ao encontro que tu falou. É a estrutura que foi criada em torno daquele cara e aí já não é mérito propriamente dito, sabe? Eu tenho uma dificuldade ainda de ouvir essa palavra do mérito, da meritocracia e tal, sem enxergar e olhar cada história. E se eu olhar pra essa sala, tem quatro caras, cada um tem um tipo de história. E aí eu vou falar, tá, aquele ali que é mais branco dos quatro, deixa eu olhar pra cara dele, por que que ele não é rico? Por que que ele não, né? Tipo, porra, é branco, privilegiado pra caralho e tal, não sei o que, ele devia ser rico. Provavelmente não seja. Ou se é, é uma humildizão. Entende? Ou se não é, entende? É um fodidão. Não teve a... Sabe? Eu tenho dificuldade. É foda. Eu te entendo. Eu também não sei. Eu tenho uma certa dificuldade de ouvir essa questão do mérito. Eu fui questionado certa vez numa palestra, numa escola, num pirralho, de oito anos. É, mas se você é um negão, advogado, então você tem uma meritocracia e repetiu essa coisa da meritocracia e tal, não sei o que. Eu cruzei o braço, olhei pra casa. Tá. Teu pai. O que que tem meu pai? Ele é rico? Não. É, então ele não teve meritocracia pra ser rico, né? Aí ele... É, por quê? Aí, didaticamente explicando, cara, você é diferente dele, a tua história vai ser diferente daquele, a história do seu pai é diferente da história do seu tio. Sim. Sabe? A história... Minha irmã já tem mestrado e eu não. a minha irmã fez faculdade primeiro do que eu. Porque a época decidiu-se que ela faria faculdade. Sabe? É. Então, assim, o que que eu vejo sobre isso? Qual que é a minha opinião? E eu não sei qual é o ponto exato. Eu, pra mim, meritocracia, ela existe. O problema é a gente saber o quando as pessoas terem o básico pra jogar o jogo pra daí em diante é mérito de cada um. Porque vai ter se nós vivesse numa sociedade que a gente partisse do mesmo ponto de partida. Então, por exemplo, as cotas, elas foram criadas no governo Lula pra dizer o seguinte, vamos universalizar o acesso às faculdades e universidades. Porra, perfeito. As cotas, e aí, tem a questão da estrutura racial no Brasil. Historicamente falando, os negros são desprevilegiados no país. Ponto. É histórico isso. Ponto. Ok. A partir da construção histórica do Brasil, o negro sempre foi escanteado. Sempre ficou em segundo plano. Sempre. Independente de como foi feito. Se você pegar uma comparação histórica entre a abolição e escravatura do Brasil e a abolição e escravatura nos Estados Unidos, e olha que nos Estados Unidos tem muito menos negros do que no Brasil, proporcionalmente. Os Estados Unidos é 20 e poucos por cento. Os Estados Unidos acho que ele existe mais, os Estados Unidos é mais racista do que o Brasil. Eu acho que não. Há um ranqueamento com relação... Porque lá existe uma divisão muito entre as classes. Não, é que lá a consciência racial é mais forte. O negro americano tem uma consciência racial mais forte. Eu olho dessa forma. Por quê? Por mais que se tentou apagar, no Brasil conseguiu-se apagar a história do negro por muito tempo. Apagou-se. Hoje só se fala, nas escolas, por exemplo, só se fala de 13 de maio e 20 de novembro. Qualquer outra discussão em relação à africanidade e à ancestralidade dos negros não é dita em sala de aula. Nos Estados Unidos, porra, tem discussões... Tem uma universidade só pra negrão, velho. Porque a consciência racial deles chega ao ponto de... Se tu entrar em Harvard, querido, tu é um inimigo da raça. Nossa. Porque tu tá indo lá estudar só coisa de branco. Mas daí é um extremo que... É quase um extremo. É quase um extremo. Mas por conta do quê? Por conta de toda a violência que se teve ao longo da história. Então eu preciso ter um espaço pra que eu possa desenvolver a minha cultura do meu jeito. Não sendo imposta por outro. Aqui nós tivemos uma cultura hegemonicamente europeia do ponto de vista educacional. E aí talvez venha a minha ligação com a minha ancestralidade. De entender através do banco de universidade quem é o Marco Antônio Preto. Quem é o advogado preto que tá na cidade. Quem é o macumbeiro que anda no centro com uma guia agora desse tamanho no pescoço. Vamos falar sobre isso. Entende? Então... Mas... Lá vamos nós. Here we go! Mas o Mário... O Mário Cart. O que eu tava pensando enquanto tu falava sobre isso? Por exemplo, essa questão germânica aqui e tudo mais. Que era o que a gente falou no início. As pessoas têm que tratar as outras com respeito. Da cota... Eu lembro que a gente conversou isso no café que eu tenho uma divergência mas eu entendo o teu ponto que eu acho que a cota ela automaticamente se ela fosse por critérios financeiros da família automaticamente ela ia favorecer os negros porque realmente e eu concordo com isso a maioria dos negros hoje são... Tem situações econômicas desfavorecidas. Sim. Falei isso quando eu vi na casa da minha empresa que eu fui lá e reparei eu cito isso na minha empresa eu vi não existia nenhum negro eu comecei a me questionar sobre isso mas depois eu fui olhar em outras áreas da empresa áreas de limpeza e tal eu falei cara tinha a maioria que é o que a gente falou educação e tal mas ok da cota eu tinha essa imagem da questão financeira e o segundo ponto que eu ia chegar onde é que a gente estava falando? Do respeito do indivíduo perdi até minha linha de raciocínio É que assim eu sei onde você quer chegar que quando você coloca que a questão de cotas deveriam ser sociais a partir do ponto partindo do pressuposto de que você também tem brancos pobres que também poderiam receber essa questão de um espaço dentro dessa universidade que ele não teria condição de disputar uma vaga com outro É e que daí a gente coloca uma situação do a gente que é o que tu falou talvez a gente está dividindo para frente A gente divide Por outro lado e é o que eu estava falando se você faz a política de cotas originalmente voltada para a questão do ensino fundamental e médio Então você cria uma política de botar esses negros para dentro da universidade Você cria duas, três gerações de negros dentro dessa universidade ao mesmo tempo que você pega todo esse investimento por exemplo que tu recebe do ProUni dessas faculdades pagas e tal injeta no ensino fundamental e médio público Você vai atingir esse preto e essa preta que lá na frente vão entrar na faculdade sem precisar da cota Para não ter o peso de novo de não ter o peso de ter que ser um bom médico ter que ser um bom advogado ter que ser um bom engenheiro Porque se fizer merda é cotista Fala Sapiens Gostou desse corte? Então curte se inscreve compartilha nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas É isso Valeu!